Olá, aqui é o Onassis Rocha, diretor médico da Clínica do Olho. E hoje eu trago três dicas para prevenir a retinopatia diabética. Deixe logo sua curtida e assim você vai ajudar a outras pessoas a encontrarem este conteúdo. A dica de número 1 é controle o açúcar. Em quase 20 anos de oftalmologia, ainda não vi nenhum caso grave de retinopatia diabética em pessoas com diabetes e açúcar controlado. Alguns podem dizer, eu conheço, mas definitivamente esta não é a regra. A dica de número 2 é tenha um glicosímetro portátil. Você mesmo pode ter uma boa ideia da glicemia, que é o açúcar do sangue, sem ter a necessidade de ir a um laboratório. A dica de número 3 é a seguinte, mantenha em dias seu exame oftalmológico. Ou seja, uma vez ao ano, vá ao seu médico oftalmologista e comunique a ele a existência da doença da diabetes e também o último nível de açúcar que você encontrou. As dicas aqui expostas não substituem o exame oftalmológico, mas certamente elas dão um bom auxílio com pouco ou nenhum custo para você. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima!